Música Bom dia, tudo bom? E aí galera, Mariana aqui de novo, mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui em Vitória do Espírito Santo Vim pra um congresso de coaching aí O maior evento de coaching para coaches do Brasil Feito pelo meu querido Jerônimo Thelmo, futuro amigo do peito Já é o meu mestre Propagador aí desse caminho pra mim Meio que abriu as portas de um caminho maravilhoso, espetacular Me ensinando passo a passo pra eu enxergar lá Hoje eu tô aqui Porque enfim, eu defini algumas coisas na minha vida E eu tô vendo as coisas acontecerem de uma forma muito maluca Muito gostosa E eu queria partilhar isso um pouco com vocês Queria mesmo Mas de uma maneira sempre didática De uma maneira sempre íntegra De uma maneira pra que você reflita Que você entra nesse processo de reflexão E você começa a questionar algumas coisas aí na sua vida Que você, de repente, por algum empecilho Algum desafio, algum obstáculo maior Não parou pra pensar E aí eu quero te ajudar Quero te contribuir Com um pouco do conhecimento que eu tenho Porque Um copo cheio de ciência E aí eu vou compartilhar isso com você Eu queria, como todo bom conte Eu gostaria de começar te questionando Como é que tá a sua vida hoje em dia? O que que você tá fazendo hoje? Hoje Pra alcançar algum objetivo Alguma meta Que você tem Você tem? Qual o teu sonho? Qual é o teu grande O teu grande sonho? Você já parou? Já tinha parado pra pensar nisso? De repente já De repente não Qual a importância de pensar nisso? Quais são as coisas que você anda pensando A respeito de você? Você acredita realmente Que pode conquistar tudo o que você quer? O que que você quer? Eu acho que essas são as perguntas básicas As primeiras As premissas Pra você começar A montar O teu caminho O caminho da realização O caminho da felicidade Pô, você tá aqui pra ser feliz Deus preparou o mundo Deus preparou Um mar de coisas lindas pra você Ele fez E ele colocou no teu caminho Pessoas maravilhosas Pra você começar a acreditar Nas coisas que você quer fazer Nas coisas que você quer fazer Quem disse que o céu não pode? Quem foi a pessoa que começou Tirando os seus sonhos de você? Você mesmo Não procure culpados não É você que se limita É você que cria suas barreiras As barreiras invisíveis Pra alcançar o que você deseja Sai daí Sai dessa limitação As impossibilidades são infinitas São infinitas Eu acho que é isso Agora nesse vídeo Eu queria só fazer você pensar um pouquinho A respeito das coisas que você tem pra realizar A respeito das coisas que você deseja fazer E que você não tinha parado ainda pra pensar Certo? Então, refletem um pouquinho Porque o céu é o limite Pra quem quer realizar Beijo